Gente, começando mais um vídeo de Desgonha apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like E que você aperte o botão de inscrição do canal Bom, no vídeo passado eu fiz o ponto de controle da nerd do túnel Rogue Tanto faz como você chama, gente Rogue, Rogue, Hole, Tanto faz Bom, o que interessa é que eu fiz esse campo aqui E bem aqui tem um... Uma emboscada, vamos lá Vamos lá pra essa emboscada Ô meu Deus, bati na arvorezinha Porque eu não comprei muita bala, ó mano Opa, opa, francatirador Não posso deixar nenhum escapar vivo Bando de estupradores e assassinos Vamos lá Leva um headshot Tá vivo Morreu Eu espero não aparecer a contagem aí, mano Tá vivo um cara com um negócio próximo de mim Toma, toma 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 essa São 20 É gente, viu gente Vamos lá! Vamos lá! 21 galera viu gente, falta 13 ainda! Vamos lá! Tem que estar tirando em mim! Vamos consertar aqui! Falta 9! Vamos lá! Libertar! Eu sou o amigo! Engraçado! Me pegou rapaz! Eu estou morrendo! Mano! Caralho! Quase que morria! Foi por muito pouco! Mano! Esse cara fica se botando fogo! Mano! Mano! Um cara de sniper! Não sei aonde mano! Olha ele! Eu estou morrendo! Eu não sei! As estradas vão ficar mais seguras! Não muito, mas um pouco! Né? Eu estou morrendo! 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 Vamos lá! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Vamos lá! Vamos lá! Pedicamente por... menos! E aí... Esse cara aqui, será? Era esse, kit médica ali Ótimo, graças a Deus Deixa eu ver se tá gravando aqui de repente Já aconteceu de eu jogar E não Eu jogar e não tá gravando Aí quando eu vou ver Vixe, nem gravou Aconteceu apenas uma vez Nesse meu detonado Do Days Gone Se eu tiver bem lembrado Pelo menos uma vez Nesse mês aconteceu Nesse mês de abril de 2021 Hoje é dia 10 O abril deles parece mais Um mapa Parece que marcaram muita coisa nele Um ninho de fanáticos Emboscado Emboscado E não sei falar inglês Gente Um cara Me pescou com a minha cara Porque eu falei errado Chrono Trigger Puts Que amigo foi esse? Passei o jogo inteiro falando nome errado O nome certo é Chrono Trigger Mas eu falei outro nome Que eu não vou falar aqui Será que aqui tem Os colecionáveis Vamos encerrar o vídeo Aqui tem um ninja Pé isso Bom, aqui não tem cola Tem uma cama, né? Minha cama não me interessa Vou encerrar o vídeo aqui Vão demorar muito Gente, obrigado por assistir Gente, eu já mostrei pra vocês Aqui, peraí Deixa eu ver se eu mostrei pra vocês Onde é que é o local É aqui Olha só Tem um local de pesquisa Nero, né? Pode ser que eu vá pra lá É pulo também, né? Eu não sei nem se é pulo Pode ser o próximo vídeo, né? É, pode ser o próximo vídeo Local de pesquisa Nero Esse local aqui Bom Pois é Tá aqui É aqui que tá emboscada É aqui que tá emboscada A oeste do campamento de Aeromake Aramaic Aramaic A oeste do acampamento E você abrindo o mapa da campanha Da emboscada Você revela o local de pesquisa Da Nero Que é o próximo vídeo Isso se der pra fazer, né? Porque No começo do jogo Não deu pra fazer três Porque tinha que pular com a moto Aí Deve ter outro pulo aqui, né? Porque Pelo que eu tô vendo aqui Tem um buraco aqui, né? Tem um negócio de baixo relevo E Provavelmente Você tem que Vim correr aqui Pular aqui E passar pra cá Bom Esse assunto O próximo vídeo Gente Obrigado Por assistir Deixe o comentário O like Ativa o sininho Um abraço Aos cavalheiros Um beijo As damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo